A gente vai aqui, ó, abrir um espacinho, a gente entrega os troféus quando elas subirem o pódio, tá bom? Se posiciona atrás do seu lugar no pódio, por gentileza, pode afastar o pódio um pouquinho pra frente, muito bom, muito bom! Força a tarefa aí de Ailton Rodrigues e Fernando Carpato aqui na produção, bom, muito bom! Então quando eu chamar o nome, vocês sobem ao pódio, tá bom? Em terceiro lugar, Angélica da Silveira Silva Barbosa, completou a prova com 32 minutos e 12 segundos, parabéns Angélica, palmas pra ela! Em segundo lugar, Rosana Anabela Silveira, completou a prova com 30 minutos e 52 segundos, parabéns Rosana! Aqui pras autoridades, holandesa maravilhosa, aí você entrega o troféu pra eles e eles entregam o troféu pra elas, tá bom? Em primeiro lugar, Sidneya Ribeiro da Cunha! Parabéns Sidneya! Parabéns Sidneya! A Sidneya completou a prova com 30 minutos e 20 segundos, essas são as nossas campeãs! Corrida do Rai 2022, premiação geral feminina! Angélica em terceiro, Rosana em segundo, Sidney em terceiro, recebendo os troféus aqui do secretário estadual de esportes, Aildo Rodrigues, do prefeito Fernando Capato, do vice-prefeito Miguel Esperança! Palmas pra elas! Muito bom, mulherada no pódio, representou a força feminina, completando 7 quilômetros de corrida! Parabéns mulheres, parabéns Holandra!